O valor de um homem Não se vê quando ele na vida conquista algum bem O valor da mulher não é ser uma estrela, uma celebridade O valor da mulher não é ver que ela tem um destaque na sociedade O valor da mulher não é seu sucesso, nem sua riqueza Não é seu status, nem sua beleza Não é por aquilo que ela é capaz O valor de um homem não é por ter sido O herói de uma guerra Não é por ser nobre, mas nobre da terra O valor de um homem não é só pelo bem que ele faz O valor de um homem se mede olhando a sua família O valor da mulher se vê no caráter e na fidelidade do seu dia a dia O valor de um homem se mostra nos frutos do Espírito Santo que ele produz O valor da mulher e do homem só existe em Jesus Só existe em Jesus Só existe em Jesus O valor de um homem não é por ter sido O herói de uma guerra O herói de uma guerra Não é por ser nobre, mas nobre da terra O valor de um homem não é só pelo bem que ele faz O valor de um homem se mede olhando a sua família O valor da mulher se vê no caráter e na fidelidade do seu dia a dia O valor de um homem se mostra nos frutos do Espírito Santo que ele produz O valor de um homem não é por ter sido O valor da mulher e do homem só existe em Jesus O valor da mulher e do homem só existe em Jesus Em Jesus